bom dia gente amiga do canal nilson paparazzi hoje não sei se você viu nos últimos vídeos de tarrafa eu não manjo não pessoal foi um desastre mas trouxe hoje um parceiro comigo aí pra desenrolar na tarrafa beleza não estranha aí que eu sei nem para onde é que vai ele vai desenrolar visual novo agora aqui ó segue no canal nilson paparazzi beleza daqui a pouco tem mais imagem aí um abraço a todos aí fica com deus pessoal olha aí gente amiga do canal o rapaz aí ó já isso dá um alô aí já isso é ele que vai passar uma maceta aí viu e ao mesmo tempo vai dar uma tarrafada né tiver um peixinho gente levar para fazer um frito né abraça toda imagem aí ó outro visual outro canto são cinco e meia para seis horas da manhã viemos no acordar dos peixes e essa imagem aqui é nova pessoal e beleza daqui a pouco vem os peixinhos aí viu agora aí um abraço abraço a todos segue no canal deus paparazzi um abraço e olha o visual e logo cedinho aí ó e faz quanto tempo que pesca já isso faz mais de 20 anos mais de 20 anos tarrafa de vara molinete de rede olha só os macetes pessoal isso aí eu macete com chumbo aí eu não sei nem para onde é que vai já tem vídeo novo no canal hein show meu irmão massa viu o abração hoje vai por meus familiares aí de mãe luís aí ó um abraço a toda a família silva aí uma luísa seguidores aí do canal tá filmando tudo aí viu último vídeo pessoal que eu fiz foi lá naquela ponta lá lá no próximo final da lagoa e agora também outro ângulo e aí 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 tá saindo água água tá fria tá gelada e lá não sai pra fora não é isso e aí e aí e aí abração aí pessoal do Rio de Janeiro aí Matheus Ficha aí ó beleza Matheus abraça aí eu apoio o canal nisso paparazza pegando as dicas aí viu pessoal e aí E aí olha aí para dar uma descolada Tupunaré não? Bebeu Tupunaré Tupunaré Faz de novo Trazido um baldinho, né? Tupunaré Olha aí Para abrir os caminhos Primeiro dia Tupunarézinho, pessoal Começou, viu? Começou os trabalhos Já para não se furar Tupunaré 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 E aí Essa lagoa tá cheia também Sempre manter um pouco de distância Olha lá Já é o seu tempo frio assim Fica um pouco difícil né Lá pra meio dia no caso né Só Só esse momento de descontração Momento de lazer é o suficiente né Somente só notícia ruim Aqui dá uma desopilada Dá uma relaxada Só um tupunarezinho né Tá fundo é Onde eu fui já Essa outra filmagem que eu fiz Foi lá na ponta Ali tem gente ali Lá na frente né Tem gente ali Tá outros treinos aí né Tá bom Beleza Daqui a pouco ele vai me dar umas dicas Pessoal Um abraço E divara E aí Tava pra pegar uns pechinhos também Tá né Mas o tempo frio também assim Mas hoje eu pescaria só de tarrafa Tava pra pegar uns pechinhos 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto